Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. As 15 novas composições da Trensurpe colocadas em operação no ano passado estão paradas no pátio da empresa desde o fim de abril. O motivo são problemas nos rolamentos dos veículos. A paralisação prejudica as 200 mil pessoas que usam o transporte todos os dias. As 15 composições custaram 243 milhões de reais. No ano passado, elas apresentaram problema na barra estabilizadora. Desta vez, foi identificado um problema de infiltração nos rolamentos de um dos veículos. Por isso, todos foram retirados de circulação. Conforme a Trensurpe, houve uma reunião com o consórcio responsável pelos trens, que apresentou um plano de reparo. Esse plano de reparo ainda precisa ser validado com as nossas equipes de manutenção e também com a empresa fornecedora dos rolamentos dos trens. Na terça-feira próxima, nós teremos uma nova reunião para validar esse plano de trabalho. Por esse plano de trabalho, a previsão é que ainda no final de maio, algum trem já esteja retornando à circulação. O Ministério Público Federal em Novo Hamburgo está investigando as causas da paralisação. A Trensurpe afirma que ainda não foi notificada, mas que vai fornecer todas as informações necessárias. Ainda segundo a empresa, os custos da paralisação relativos à manutenção da Série 100 e energia vão ser transferidos para o consórcio, que já foi multado em R$ 2,5 milhões. Hoje, em todo o país, está acontecendo uma campanha para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte nos centros urbanos. A campanha de Bike ao Trabalho, inspirada no Bike to Work Day, um evento anual realizado desde os anos 50 em várias partes do mundo. Para o Matheus, não é só hoje o dia da bike para o trabalho. Ele usa a bicicleta para os deslocamentos há pelo menos 10 anos. Chegou a fazer uma viagem de férias entre Pelotas e Buenos Aires, 800 quilômetros pedalando. Desde que mudou de emprego há 5 anos, encara diariamente o trânsito de bike do bairro Menino Deus até o centro administrativo do estado. Tu anda na rua, tu tem um contato mais direto com as pessoas. Às vezes rola até aquela coisa de cumprimentar, de dar no dia, tu para no sinal, tu conversa, isso é legal também. No caminho do Matheus tem ciclovia em Porto Alegre, pois em Cachoeirinha, os integrantes do grupo Pedal do Vale são os maiores fiscalizadores da obra dos primeiros 17 quilômetros de ciclovia do município, com entrega prometida para o final do ano. A cidade ainda não tem um plano de mobilidade urbana, mas o trajeto para o parque industrial é considerado um avanço na proposta de incentivar mais ciclistas a usar a bicicleta como meio de transporte. Nossas pedaladas, quando a gente se organiza para sair de bicicleta com os nossos amigos, aparecem 150 bicicletas ou mais. E durante o dia, na hora de ir para o trabalho e tal, a gente conversa com essas pessoas e eles não têm coragem de trabalhar. Eles ficam meio, ah, mas o trânsito é meio perigoso, ir sozinho, eu não tenho confiança. E essa, quando a gente percebeu isso, a gente começou com essa luta com a prefeitura, pedir por mais ciclovias. Hoje, no Facebook do Pedal do Vale, dezenas de pessoas estão mandando suas fotos, aderindo a campanha de bike ao trabalho, que é nacional. É o caso do Vitor. Na casa dele tem um estacionamento de bikes, uma de cada integrante da família na sacada. Desde moleque, ele já ia para a escola de bicicleta. Por isso, a experiência nas boas regras de convivência com os demais. A começar pelo uso do elevador. Sempre deixo o pessoal subir primeiro, porque não cabe muita gente com a bike no elevador, né? Ir de bike ao trabalho, para ele, tem a desvantagem da concorrência no trânsito, da dificuldade de lugares para deixar a magrela e até do suor. Mas quando coloca na balança, os benefícios são maiores. Gosto por causa da saúde, né? Melhor queimar gordura do que queimar gasolina. Muitas nuvens com curtos períodos de sol em Porto Alegre e temperatura de 21 graus. Em Novo Hamburgo, tempo parcialmente nublado e máxima de 22 graus. Nebulosidade variável com pequena chance de chuva entre a Mandaí, onde faz 20 graus. Agora, política. O presidente interino Michel Temer assumiu a chefia do Palácio do Planalto ontem. O PMDBista vai permanecer no exercício do cargo por até 180 dias, prazo que o Senado Federal tem para concluir o julgamento do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Na capital gaúcha, líderes políticos, empresariais e sindicais projetaram os desafios do governo Temer num momento inédito da história do país. No final da tarde, Temer deu posse aos ministros e fez seu primeiro discurso. O presidente, em exercício, disse que o país unido pode enfrentar os desafios. Unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. No legislativo gaúcho, o líder do Partido dos Trabalhadores destacou que vão ficar atentos ao processo e resistir, apesar das dificuldades. Tem muito ainda pela frente. Nós não entregamos as fichas. Nós estamos, como eu disse, resistindo. Nós sabemos que a presidente Dilma é uma pessoa honrada. O Michel Temer não é um presidente legítimo. Ele não fez nenhum voto. Paralelo ao processo de afastamento de Dilma, Temer assume o comando do país e tem curto espaço de tempo para tomar medidas, especialmente no campo econômico. 100% o principal desafio é a economia, né? É poder restabelecer as condições para que o país possa retomar o emprego. Hoje, já há mais de 11 milhões. Havia uma reportagem de quase 12 milhões de brasileiros que perderam o emprego. Eu acho que esse é o maior mal da nação. Tem que tirar o custo operacional. Nós temos que diminuir o custo brasileiro e interno da máquina brasileira. E se este governo, que tem que agir rápido, utilizar os mecanismos que aí estão, vai encontrar mecanismos bons, salutares. O presidente da Força Sindical disse que a entidade não vai admitir a perda de direitos trabalhistas. Nós vamos estar tentando o Temer também. O Temer pisar na bola. Quem quiser tirar direitos trabalhadores não vão estar com bandeira, vão estar lá dentro do Congresso lutando novamente para que não tirem mais direitos trabalhadores. O governador José Ivo Sartori falou sobre a importância de manter o diálogo sobre a negociação da dívida. A dívida, ela tem um caminho a ser perseguido, que é determinado pelo Supremo Tribunal Federal, buscar ver o entendimento entre os governadores e o Poder Executivo Federal. E temos aí dois meses, um pouco mais, que devemos buscar uma caminhada de entendimento. Em nota, a FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, considera que os governos Dilma e Lula proporcionaram avanços em políticas públicas para a área. Para a entidade, a decisão é um golpe contra a agricultura familiar e o futuro. A FederaSul, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, acredita que Temer fará uma faxina, mas dificilmente conseguirá reerguer o país. E que será marcado positivamente na história se conseguir preparar o terreno para um novo presidente eleito pelo povo. Já o Sindy Lojas reforça sua posição a favor do impeachment e diz que é hora de retomar o otimismo e o ânimo para o trabalho. Centenas de pessoas participaram de uma manifestação promovida pelo Levante Popular da Juventude no final da tarde na capital. Protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorreu de forma simultânea em diversas capitais. Em Porto Alegre, a Brigada Militar agiu com rigor para dispersar as manifestações no bairro Cidade Baixa. Os manifestantes se reuniram em frente à sede do PMDB e fizeram um jogral com críticas ao presidente em exercício Michel Temer e ao ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. Um princípio de tumulto começou por volta das sete da noite quando a Brigada Militar interveio no momento em que os manifestantes bloqueavam o trânsito na Avenida Loureiro da Silva. O grupo seguiu protestando por diversas ruas do bairro seguidos por tropas do Batalhão do Choque e da Cavalaria. Organizadores estimam em 700 o número de manifestantes. Em nota, a Brigada Militar afirma que atuou de forma firme por causa do bloqueio de vias em horário de maior movimento. A instituição diz que tolera os protestos desde que não comprometam o direito de ir e vir dos demais cidadãos. Pelo menos três escolas estaduais estão ocupadas na capital. As manifestações começaram ontem, quando cerca de 420 alunos ocuparam a escola Emílio Massot, protestando contra a falta de professores, o atraso nos repasses de recursos, problemas na estrutura e a falta de funcionários. Na noite passada, cerca de 50 alunos pernoitaram nas dependências da escola Júlio de Castilhos, no bairro Azenha. Eles colaram cartazes nas grades em frente ao prédio, pedindo ensino de qualidade, fim da precarização e melhorias estruturais no colégio. As aulas foram suspensas. O grupo que coordena o manifesto diz que a ocupação é de 24 horas, mas que pode ser ampliada. As outras instituições que passam por protestos são a Ernesto Dornelles, do centro, a Agrônomo Pedro Pereira, na zona leste, e a Escola Padre Real, na zona sul. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o atraso nos pagamentos foi motivado pela demora na atualização de documentos relacionados à troca de diretores. Os novos repasses já estão programados e devem ocorrer ainda nos próximos dias. Em Caxias do Sul, o sol entre nuvens e períodos de nublado faz 18 graus. Em Passo Fundo, dia ensolarado com pouca nebulosidade e termômetros em torno dos 19 graus. Em Juiz, céu parcialmente encoberto e temperatura de 21 graus. Veja daqui a pouco, Puxada pela batata, a cesta básica em Porto Alegre fica mais cara. Em instantes, previsão de queda na safra gaúcha de Pinhão em 2016. Puxada pela batata, Tempo parcialmente nublado em Uruguaiana e temperatura de 19 graus. Em São Borja, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia, faz 21 graus. Em Alegrete, nebulosidade variável e máxima de 19 graus. A Emater divulgou seu primeiro levantamento a respeito da intenção de plantio e estimativas de produção da safra de inverno 2016. Os números apontam redução de 13,11% da área destinada ao trigo no estado e a colheita de 1.697.000 toneladas. Conforme a diretoria técnica da entidade, a elevação dos custos de produção e os preços pouco atrativos estão entre os principais fatores da redução do plantio. A cevada deve aumentar em 14,45% a área total e ter uma produção de 73 mil toneladas. Para a canola, é esperado o crescimento de 4% da área de plantio e colheita de 51 mil toneladas. E mais uma vez, o valor da cesta básica em Porto Alegre registrou alta, dessa vez de 1,43%. O preço passou de 420 reais para 426 reais. E a vila desta vez é a batata. Economia em baixa, cesta básica em alta e a diferença tem pesado no bolso do consumidor. É o que a gente mais faz é poupar. Dos 13 produtos que formam a cesta básica, 10 subiram de preço. A grande vilã da vez é a batata, que apresentou um aumento de 12,50%, seguida da banana, com 5,30%, e do leite, com 5,24%. Segundo esta economista, a variação nos preços está ligada à instabilidade do clima, que tem diminuído a produção e a qualidade dos alimentos. Bom, além disso, dessa instabilidade climática, nós temos o aumento dos custos de produção. Então, nós tivemos o aumento dos combustíveis, energia elétrica, insumos, que são ítens importantes na parte de produção, que também, então, acaba pressionando a alimentação. Somado a isso, nós temos o período de entre safra, agora no primeiro semestre, que também diminuiu a oferta dos alimentos e causa essa pressão nos alimentos. Outros produtos que também apresentaram elevação são a manteiga, o café, o arroz, o feijão, o tomate, o açúcar e o óleo de soja. E haja rebolado do consumidor para conseguir manter a dieta em dia. Carne de gado para o frango, a batata, pego aipim, pego outras coisas, né? Tem que se adaptar de acordo com a crise. Normalmente, a gente procura as ofertas, mas ela está bem mais cara que o normal, né? Já na contramão dos preços altos, produtos como a farinha e a carne apresentaram uma diminuição de 1,42% e de 1,07%, respectivamente. Mas será que o consumidor sabe o quanto precisa trabalhar no mês para conseguir comprar todos os itens da cesta? Não tenho noção que está difícil. Para quem não faz ideia, a gente esclarece. Só em abril, o trabalhador que recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 880,00, precisou trabalhar 106 horas e 44 minutos para comprar todos os itens da cesta básica, que juntos comprometeram mais de 50% da renda do trabalhador. Com o preço da cesta básica como está, o Diese calcula que o salário mínimo ideal seria de R$ 3.716,00, com R$ 0,77. Se fosse o caso, seriam necessárias apenas 25 horas de trabalho no mês para conseguir deixar as compras em dia. E desde o dia 15 de abril, a colheita e a comercialização do pinhão estão liberadas no Rio Grande do Sul. Mas para quem produz a semente, a safra é desanimadora. Esta é a menor colheita nos últimos dois anos. O Estado está importando pinhão de Santa Catarina e do Paraná para serem comercializados aqui. Detalhes na reportagem da UPF TV, nossa parceira no norte do Estado. Se você gosta de pinhão e foi até alguma fruteira ou mercado à procura da semente, deve ter tomado um susto com os preços no comércio. Em média, o valor do quilo do produto neste ano está sendo vendido pelo dobro do que foi ofertado no ano passado. Segundo este engenheiro agrônomo da Emater de Passo Fundo, a expectativa da colheita é baixa. Ele destaca que o clima foi determinante para a queda da produção. Uma geada tardia no mês de novembro foi a principal causa que trouxe uma redução na produção de pinhão para esta safra de 2016, onde tinha já as pinhas em formação que, com o efeito e as condições frias dessa geada, entraram num processo de aborto. Foram pinhas que caíram e foram pinhões que não conseguiram completar o seu processo de desenvolvimento fisiológico e também de maturação. O Rio Grande do Sul é responsável apenas por 15% da produção do pinhão, perdendo para Santa Catarina com 35% e o Paraná, estado que mais produz, com 50%. Nós viemos até esta propriedade rural, a 22 quilômetros do centro da cidade. Aqui, a família investiu no turismo rural, o que rende visitas de grupos de dentro e fora do estado, há 17 anos. E o pinhão, na fazenda, sempre foi uma atração a mais para conquistar os visitantes. No entanto, há dois anos, as araucárias passaram a produzir menos sementes e a proprietária lamenta não oferecer mais esse atrativo. Nós oferecíamos sempre sapecada de pinhão, ou na chapa, ou na grimpa, como se faz. Agora, de uns dois anos para cá, nós não temos mais feito sapecada porque não existe mais pinhão na propriedade. Ao longo do tempo, houve uma erradicação nas araucárias, então nós reduzimos também, nesse passar do tempo, a população das araucárias. E essa redução de área também, ela vem influenciar significativamente na produção do pinhão. O Dia do Desafio 2016 foi lançado na tarde desta quinta-feira. O evento vai acontecer no dia 25 de maio, em 492 municípios do estado. O Rio Grande do Sul será o segundo estado do país com mais participantes. Em Porto Alegre, diversas atrações estão confirmadas como corrida, alongamento, parede de escalada e brinquedos infláveis. O Dia do Desafio acontece sempre na última quarta-feira de maio e propõe que as pessoas interrompam suas atividades e pratiquem, por pelo menos 15 minutos, qualquer tipo de exercício físico. Muitas nuvens com curtos períodos de sol em Santa Cruz do Sul e máxima de 20 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado e temperatura de 19 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde o dia fica ensolarado com poucas nuvens. Veja a seguir, 128 anos após a abolição da escravatura, projeto Resgata a Identidade da População Negra no Vale dos Sinos. Sol com algumas nuvens em Bagé, onde a máxima não deve ultrapassar os 13 graus. Em Pelotas, diminui a nebulosidade e o sol predomina. Faz 19 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, onde o tempo fica nublado. Desde o ano passado, a Secretaria Estadual da Cultura promove mensalmente uma edição do Projeto Domingo no Parque. A iniciativa traz shows de artistas gaúchos para o público do Parque da Redenção. E neste domingo, teremos uma outra edição do projeto. E quem nos fala mais sobre esse evento é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. Boa tarde, Clarissa. A minha dica para hoje, para o final de semana, é o Projeto Domingo no Parque, que chega à sua sétima edição e que vai estar muito especial nesse dia 15. Treze vozes femininas aí, compositores e intérpretes aqui do Rio Grande do Sul, vão subir ao palco do Auditório Araújo Viana a partir das quatro da tarde, acompanhadas pela Banda Municipal de Porto Alegre. Elas vão cantar clássicas da MPB e também algumas composições próprias. Participam do show Ana Krieger, Marisa Rottenberg, Ana Lonardi, Dani Caliço, Denizelle Cardoso, Nalanda, Lúcia Severo, Ismalha, Lara Rossato, Carmen Corrêa, Bibiana Petec, Nani Medeiros e Mônica Tomasi. Acho que não esqueci de nenhuma e são ao todo treze cantoras, algumas já consagradas, outras da nova geração de artistas que vêm conquistando espaço no cenário musical da capital gaúcha e da música brasileira. Os ouvintes aqui da FM Cultura já estão familiarizados com muitas dessas vozes que fazem parte da programação aqui da rádio. Essa é a oportunidade aí de vê-las, então, ao vivo. O espetáculo vai iniciar com a Banda Municipal, executando Ponteio, do Edu Lobo. Depois segue com canções que marcaram a história do Brasil, como, para não dizer que Não Falei de Flores, do Vandré, que vai ser interpretada pela Lara Rossato. E Alegria, Alegria, do Caetano, que vai ter uma versão feita pela Esmalha. Na sequência do show, a Denizelle Cardoso vai cantar Arrastão, do Tom Jobim. O setlist vai ter também Cadeira Vazia, composição do Lupe, na voz da Nani Medeiros. Tempos Modernos, do Lulu, na interpretação da Lúcia Severo. O Morro Não Tem Vez, outra do Tom Jobim, cantada pela Carmen Corrêa. As Rosas Não Falam, clássica do Cartola, pela Dani Calisto. Samarina, do Antônio Adolfo, pela Nalanda. E Deixa o Nego Só, do Nelson Coelho de Castro, pela Mônica Tomasi. O show também vai ter espaço para músicas próprias, como Desavença, da Bibiana Petec, e Não Se Proteja da Felicidade, da Ana Lonardi. No encerramento, teremos a reunião de todas elas aí, com a banda municipal interpretando uma obra famosa do Ari Barroso, Isso Aqui, O Que É. E olha, esse showzaço aí, vai ter entrada franca. O pessoal pode retirar os ingressos antecipados nas lojas Oi, da Rua da Praia e dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Total, ou no dia, na Bilheteria do Araújo, uma hora antes da apresentação, a partir das três da tarde. Portanto, a distribuição dos ingressos é gratuita e limitada. A capacidade do auditório, então, se antecipem. Projeto Domingo no Parque tem apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura e da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Estão todos convidados. Um ótimo programa aí para este domingo, Clarissa. Foi inaugurada ontem na usina do gasômetro, em Porto Alegre, a exposição Viventes, da fotógrafa Miriam Starosta. A mostra foi selecionada em edital pela Prefeitura de Porto Alegre e faz parte da programação do Fest Foto Boa. A marca da intolerância está tatuada na pele para sempre. A memória do horror vivido no campo de concentração de Auschwitz, aos 25 anos de idade, dona Hertha relatou para os dois filhos ao longo da vida. Ela nunca escondeu, nunca omitiu, nunca teve nenhum constrangimento. Pelo contrário, isso é um dado histórico. Ela nunca também se omitiu em comentar o que aconteceu durante a guerra. Essa tatuagem foi feita em Auschwitz, onde todos os prisioneiros eram tatuados, tinham os cabelos raspados e perdiam totalmente a identidade. Essa exposição é importante porque isso aconteceu, o holocausto aconteceu. Hoje em dia, no mundo, existem outros holocaustos que a gente tem assistido. E mais importante também é saber que o sofrimento que a minha mãe teve, ela assistiu matança de muitas pessoas, assassinato assim massa, que ela relata para nós. E esse sofrimento passa de geração em geração. Aos 98 anos, dona Hertha é uma das 30 personagens da exposição Viventes, da artista Marianne Starosta. A mostra é o resultado de encontros da fotógrafa com sobreviventes do holocausto e seus familiares no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O projeto, que inicialmente seria de fotografia, se expandiu para uma instalação com paisagens sonoras, objetos, fotografias editadas e vídeos com o testemunho vivo de judeus que foram presos em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das partes mais marcantes da exposição é o painel composto pelo registro das tatuagens na pele desses homens e mulheres que foram prisioneiros nos campos de concentração. Porque a pele, ela divide o dentro do fora, ela mostra a sua idade, a pele é o que te protege, a pele tem muitos significados. E você, entrevistando eles, você vai vendo a textura da pele, como é que vai mudando, como é que vai enrugando, os próprios números de altvids que alguns têm, eles vão tomando uma outra forma. A exposição Viventes está em cartaz na Galeria dos Arcos, na usina do gasômetro, até o dia 19 de junho. A usina do gasômetro está aberta à visitação das 9 da manhã, às 9 horas da noite. Aos sábados e domingos, a usina abre às 10 horas da manhã. O 13 de maio marca na história do Brasil o dia da abolição da escravatura, uma data representativa, porém, não comemorada pela comunidade negra, mas que serve para a reflexão sobre a construção da identidade dos negros antes e depois do período da escravidão. É, e um projeto no Vale dos Sinos, região aqui do estado marcada pela colonização alemã, procura resgatar essa discussão, por meio de documentos e pesquisa de campo. Um levantamento da história construída pelos negros em Novo Hamburgo e nas cidades vizinhas. Detalhes na reportagem da TV Fevale. Estamos em 2016. Há exatamente 128 anos, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinava a Lei Áurea, documento que dava fim à escravidão no Brasil. Fomos o último país da América a libertar os escravos vindos da África. Eles eram trazidos de lá em navios negreiros, sem higiene e conforto, para prestar serviços braçais nas plantações, criações de gado e até mesmo dentro das casas de seus senhores. Mais de um século se passou, grande parte da população luta pelo fim da desigualdade e preconceito. Mas a verdade é que ainda existe um longo caminho a trilhar. A gente pode ter o mesmo caminho, só que as oportunidades nunca são iguais, sabe? É como se a gente percorresse o mesmo trajeto, só que no ponto de partida a gente já sai atrás, entendeu? Aqui no Vale dos Sinos, as famílias possuíam de 12 a 20 escravos que executavam as tarefas mais pesadas. Além de lavouras, os negros também trabalhavam nas indústrias de couro e calçado, setores que até hoje são muito importantes para a economia local. Novo Hamburgo, cidade por ser conhecida pela colonização alemã, também guarda muitas memórias afrodescendentes. E aqui na Sociedade Cruzeiro do Sul, localizada no bairro Primavera, é possível resgatar a necessidade que os escravos tinham de se divertir, falar sobre suas crenças e serem os donos de suas próprias vidas. Já Ilson é o atual presidente da Cruzeiro do Sul. Fundada em 1922, a sociedade é conhecida principalmente por seus desfiles e conquistas nos carnavais da cidade. Mas sua história vai muito além. Aqui existe a tradição e cultura negra. A gente tem uma história muito rica como uma sociedade fundada no início do século passado, 30 e poucos anos após o final da escravidão, onde os negros, dentro da região do Vale dos Sinos, eles não poderiam adentrar outros espaços, outros clubes sociais. Autonomia significa eles terem construído a sua própria história. Eles terem agido mesmo dentro de um sistema agressivo, violento e repressor. Então, a partir das fontes históricas, a gente tenta dialogar com essas fontes e tentar pensar alguns elementos, né, desses documentos históricos que possam nos levar para esse caminho, pensando esses sujeitos como construtores de história. E não como... O canal aberto volta amanhã. Novas informações no Jornal 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. Em seguida, Plano de Jogo. Boa tarde. Boa tarde.